Traga esse sentimento para o Café. Tempo para descansar agora, enquanto recruta esse canhão. Assim, tesouros. Spoils da guerra. Pesquisando quase 5 vezes mais rápido que o normal. Toda pesquisa está em um turno praticamente. Ali esse forte vai dar um trabalhinho. Vamos rápido. Descansa o rio. Vamos rápido. Descansa o rio. O magistrado está pronto. Indubitável. Nós precisamos reclamar uma situação adequada. Queridos Ancestores. Permito-vos de restar. Dentro do meu acesso. Lord Shugungan, reportando. Lord Distrito, reportando. Eu governo em nome do Imperador. Eu governo em nome do Imperador. kiko dele. Obrigada. Indubitável. Oh, oh. Isso aqui é novo Ah, esse é barco novo então Doca da grande frota da Gacônica As docas da Foz do Rio de Jade dão as boas-vindas a todos que chegam à próspera cidade de Fuchou Ah, é bom esse barco aqui, caramba Muito bom, velho Formador das Oito Vindas, Mestre de Feng Shun Pronto! Helmenghorst Anad, parabéns! Você não tem dúvida de uma solicita, eu vou ouvir agora Acredito Nossa, o Grim está a giga também Sim, honra para seus ancestros Claro Pois é, tecnologia de portos, tem que achar ela ali, mas acho que tiraram Minha renda ia duplicar fácil-fácil com aquela lá Faz tanto tempo que eu joguei de kataik que eu realmente não lembro onde ela fica Ou se eu já não pesquisei sem querer Eu acho que eles tiraram Eu acho que eles tiraram Begando por merda Seria recomendável Pois é, né? Vai entender a lógica Nossa, olha, eu acho que ele conseguiu pegar a cidade, velho Tinha nada Por que você não culpou a cidade, seu jumento? Meu Deus, o cara está cheirado de peridimensional mesmo Era só culpar a cidade e acabava com o Loker, velho É um jumento esse Zalming E ainda perdeu os fãs dele aí, velho Mas vamos tentar fazer dia 31 outro co-op, hein? Vamos tentar fazer outro co-op, ver como é que está atualmente o multiplayer Embora eu não tenha mudado muita coisa as questões de patch, mas... Vale o teste, né? 31 é o lançamento da DLC, velho O dia que vai mudar a versão do jogo E aí Putz, aí eu não sei Normalmente se lança sempre na quarta, né? Uma coisa assim Deixa eu ver Quinta-feira Quinta-feira Então a gente faz no sábado, se vocês tem RPG Se bem que nessa sexta eu acho que não vai ter RPG Porque o Ryan falou que não ia conseguir Então dá pra fazer na sexta Eu acho que o RPG vai acontecer na quinta ou no sábado, entende? Daqui o dia que eu vou conseguir fazer eles jogarem O que era um jogo que eu acho que não vai ter os vemos Tô ter que ver Tô ter que ver Tô ter que ver Eu só não sei que povo aqui melhorei para o level 5, sinceramente, mas eu já descobri. Vou vir até aqui pegar o Despertar. Death by my hand. 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 Suavezinho. Ultimo ponto do Yuan Buu. Por que ele tem mentor, velho? É útil e tal, mas nem tantos Acho que aumenta a vida Para a família Imperial Marcha para a guerra Celestial General Eu acho que o Willys se escondeu, né? Ele com certeza está emboscada Vamos junto que a gente vai atacar A Fortaleza Vermelha ali Agora você tem que tirar essas duas cidades aqui E a facção do Ludo Arco já era Coisa que pode reduzir a manutenção Reservas mágicas Ah, Shang-Yuk foi para o Lvl 5 O Palácio dos Pergaminhos E aí E aí E aí E aí E aí Podia construir esse embargo de novo Embora já aconteceu o ritual Só para a gente ganhar a residência Feitiços Espero que não comece a fazer o ritual de novo Beleza Kislevaites 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 When will your kind come to the worship of my father and mother? Kislevaites 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 Amém. 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 Achei que ele estava escondido o village. Amém. 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 Pode pegar o caminho mais louco, se ir buscar é grande. Decreto de festival. A nobreza de Katai vive em opulência graças ao trabalho dirigente da plebe. Nada mais justo que retribuir o tamanho e esforço. Faça um banquete com a melhor culinária de todo o império celestial. Controle mais um para todas as províncias. Eu prefiro tirar mais duzentos para tambor de guerra Zangu. Amém. Vamos aqui buffar os guarda-grandos celestiales. Quem vai nos agradecer? General do Celestial. Vou atacar essa homiesfera que estou aqui me incomodando. Servante dos dragões. Nós somos a verdadeira bestia de Kathy. Servante da frente. Ancestors. Nos guia. Nós somos a verdadeira bestia de Zangu. Não. Se você derrubar o que eu ia me dar, deixe nada de baixo. Não. 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 Esse bolso tá demorando pra me dar crescimento, hein? Nossa, mais três, que bosta! O Arquiteto do Emperor O Arquiteto deve prosseguir! Tá, vamo vim pra cá também Falta só tirar ele daqui e a Ilustre inteira vai ter sido nossa Aí tem esse cara aqui também, né? Dá pra ir atrás dele Esses elfos negros tão perdidos aqui Bom, aqui não tem mais dados do carro, só do Kulik Então volta pra cá Primeiro vamo lá destruir o vassal dele, né? Importante Tch Humilidade em todos os lugares Onde o café precisa de mim A suitable location Acabou o dinheiro Acabou o dinheiro Pô, esse aqui é interessante, velho Escolha dentro de um conjunto de poderosos bônus permanentes para a facção Só pode ativar um bônus por vez Eu não vi esse aqui ainda Como que eu vou pegar quatro e quatro ali? É a questão Até agora eu não consegui passar de quatro os pãos ali Tch Tch O que é isso? O que é isso? Eu não vou desistir. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O dragão de jade. 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 Bem-vindos, Editions. O Emperor foi isso. Marriores e filhos, comigo! Vem-vindos! Vem-vindos dos dragões. Ancestors celestiais. O dragão-bloodado. O sucesso revela um caminho. Se a gente conseguir dar a fúria do Imperador Dragão, eles vão tomar atrição. Vem-vindos dos dragões. Sprintando para o perigo. Repórter o estado das defensores. Agora! Descobridos da glória celestiais. General celestiais. Os soldados, suba posições. General. General. Nada pessoal. Só a logística. Descobridos e desmai. O líder dos homens. O líder dos homens. Um conhecimento あar com o Chão do Exército! Hármonia, além de tudo, uma estratégia mais pensada. Café Eternal, eu vou estar em minhas cembras. Obrigado pelo Faltz, eu estou bem vindo. Aqui a harmonia está balanceada, acabou o dinheiro. Eu acredito que você não vai perder meu tempo. Eu espero um momento que o Karthus declara guerra na gente. O momento ele está em guerra com o Tic Tac e o Kroger. Ele está meio ocupado. Mas eu realmente não quero pegar o deserto do caos do sul de novo. É muito ruim pegar essas regiões que o clima é vermelho para você, de inadequado. Ainda mais sem o mod lá que você pode estabilizar. Ah, mas é questão de prática, né, Drys? Você não precisa saber jogar bem com todas as raças do jogo, né, pô. É questão de costume. Você pega pra jogar, você aprende numa campanha. Catar é bem parecido com o esquema de jogar dos anões, né, você tem que ficar bastante independente dos seus projéteis, porque eles são muito bons em artilharia e projéteis. E tem que ficar muito de olho também no sistema de harmonia, né, você tem que deixar uma tropa Yin do lado de uma tropa Yang pra ficar harmônico e elas ganharem os benefícios. Aí elas ficam muito mais fortes. É chatinho no começo de pegar esse esquema, mas depois você acostuma. Fora as magias, as magias da escola de Catar e de Yin e Yang são muito boas também. Nada, meus camponeses mó god no começo da campanha lá, já esqueceu, pô. Enfrentaram 4 mil mortos-vivos. Respeito aos camponeses. E aí, você tá desmerecendo os caras que eles lutaram no corredor, velho. É, possui de estratégia, dá licença. Respeito. Ih, o Império morreu, hein. Um novo poder regional. O que é isso? Após uma série de vitórias impressionantes, a facção de Cambridge tornou-se uma grande potência. Precisamos ter planos para lidar com ela. Seja com o poderio militar ou com a astúcia diplomática. Hã? O que é isso? Nunca vi aparecer isso. Nunca vi. É novo isso? Eles nem apareceram pra mim aqui ainda. Não entendi. 25 povoados. Eu vou falar com a Cetra. King of Kings. King of Kings. Time está perdoando. Forno Yang. A chama celestial do Imperador Dragão arde com fulgor incomparável. Os impecáveis tijolos forjados no vento de incandescente são perfeitos para construir grandiosos monumentos a Shen Yang. Tempo de construção, menos um, para construções de infraestrutura Yang. O Império caiu em minhas campanhas, seja com mod ou sem mod, porque agora não tem nenhum mod lá de facção do Império. Para falar, ah, Shen Yang, você acabou todos esses mods aí, o Império não aguenta. Tem nenhum mod lá e morreu. Fiti, comandante. Mas que eu falo que o Império é uma merda, eu sou chato. O primeiro entre os guerras. O Império é um dos inimigos. O Império é um dos inimigos. Eu servei o dragão. Se conseguir cercar, a gente pega agora esse forte aí. Vamos lá, Goku foi o primeiro. Primeiro, tentarei uma manobra arriscada aqui nos janeiros, tudo ou nada para destruir o Zatan, aí você vai em segundo, atrás do Goku, e o Zun, com sua artilharia de pólvora, terceiro aqui atrás, as outras duas acho que eu não vou precisar não, mas podem focar e segurar o village, porém precisaria lutar, mas eu vou lutar, só para ter um gosto de pisar em vocês de novo, vamos lá Bom, já que eu reforço a vida aqui, eu vou atacar por aqui o que? eu vou atacar por aqui eu vou atacar por aqui Atalian groups, ready yourselves! Cavalry! Mine has won with infinite pride! Seeking Cathay's foes! March in order right! Fight! Celestial General! Capricorn! Vai ser um desafio matar o Zatan, mas... No meu slogan eu acho que a gente consegue. Matando ele fica fácil. Tem uma no tiro de alguma coisa aqui. A flechinha. Vou jogar um High ali que eu consigo dar aquele debuff e monstro aéreo. Aí ele apanha mais ainda. Wagon Guard! Aparece! A Terra! Valeu! Fala! Vila! Temos um jogador lá! Não tem um jogador! Vila! 2,1,3,4,4! Será que o jogador... É o que você pode agarrar? Fica de uma. O que é isso? Um cutuco você mata ele, né? A perseguição aérea é uma merda, né? Acho que ele não vai atacar nunca. A perseguição aérea. A perseguição. 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 Comunhar a agir. ...marchando como um, sentado por dragões, nunca derrotado, derrotado por Ancestores. Camelotos! ...mão é só o Tim-Dragões! O perigo é grande, mas nós vamos... Sim, Yangs. Vem. Vem. Vamos musica. Vem verão. Vem a carreira! Vem temperado! Ele está subindo! Trabalhando harmonia! Vem e o fogo! Sentidos por dragões! Reposicionados! Força! Força! Está fechado! Ninguém tenta estar no meu caminho! Imagina, depois de jogar o 3 e ver essa batalha aqui, é difícil querer voltar para o 2. No caso foi forçado a voltar, o que é pior. Presidente Archer! Diga-mei Ancestors! Attack! Celestial General! Emperor, clear! Alliance! Maze of the Celestial Cult! Maze! Warriors! Sentidos por dragões! Move as weas! Wind and fire! Maze of the Celestial! Celestial General! Maze of the League! Soldier and Leader! Vem e o Warcraft, again! Warrr! A Maze of the League! Pantá-Z! Warrr! Fim de lá! Warrr! 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 Corta eles! Primeiro General! Voltou de novo, vamos lá! Minha testa começará! Stone and steel! Restore order! Nós abençamos o inimigo! Minha força para Cathay! Eu tenho que me desculpar! Minha testa! Boa Goku! Isso aí! Este é o caminho! Ordem e o balance! Boa! Mas levas da dragão! They sent by strike. It's time for me to be quiet! Tcheng Yang envolve-nos! Tcheng Yang envolve-nos! Tcheng Yang envolve-nos! Mãe, santa-fine! Warrior! O robo está vindo! 3, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1! Muita velocidade do Tcheng Yang envolve-nos! Ih, não deu giradinha, parece que não soltou Spearman. Não quer soltar Spearman. É, alguma coisa está bloqueando os SSC aqui, velho. Ah, ele tem que estar encalhado. A gente vai ficar bloqueado então, né? Calhado, acho que ele não consegue se mexer, né? Até agora usei esse novo impedimento, essa bagaça. Está encalhado aqui no meio. Agora não conseguimos ainda. Ele faz animação, mas não está usando. O que é isso? Jade Warrior. Stone and Steel. It is out. Move as wind. Shen Yang sends us. Shen Yang's Faithful. Seeking Cathay's fo... Atrapalha-se, guiados pelos meus antigos, procurando os capítulos dos capítulos! Celestial General, witness my fortitude! Buy my hammer! Defend the realm! Enquil fury! Peasant forces! Jade Warriors! We awake the enemy! Warriors! Raise the dragon! Soldier and leader! A warrior's duty! I want to kill him! This one is mine! Lighting the way! Warriors! Rain gunners! March in order strikes! Harmonious work! Understood! Move in formation! Marching as one! Move as wind! Move as wind! The Emperor expects! The Emperor expects! Ancestors guide my blows! The winds blow for our foes! For the Emperor! My mind is ready! There is a way! The heavens guide me! Raise the dragons! March in order ranks! March in order ranks! Good! Now do not be destroyed! Now do not be destroyed! We'll stand on them! New Geek! OOOW! The Sun in theiesz! 하마! Seeking Kake's Go! O que é isso? Atenção! Imediatamente! Atenção! General Celestial! Minha força para a Cathay! O R ho! 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 Aproveito que deu uma limpada e o R ho! A gente está chegando a reforço. Os Gragans estão! Marcos como um! Reposicionando! Você é um favorito! Com o Inferno! Eles já tinham muito empolgado lá pra frente! O Will dos Gragans! Jade Warrants! Marcos como um! Reposicionando! Trabalhando harmonia! Marcos em ordem! Guidado por Ancestors! Camel Reign! Marcos como um! Eles vão morrer! Acho que não vai ter pra salvar você não, mas vamos ver. Encontro! Vamos! A melhoria! OK. Estou para você! A melhoria! Os atiradores de Keten! Jabel! Dá as costas para o atirador grosso assim. Perigosíssimo, hein? Ação! Naturalmente! Deu para salvar meu espadachinho de Jade? De boa! Ação! 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 O Goku derrotou o Zatan e está apanhando para o Sr. Generica. O Goku derrotou o Zatan e está apanhando para o Sr. Generico. O Sr. Generico. Ação! 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 Tá divertido, meu! Vamos tentar perseguir o máximo que tem reforço O reforço vai tentar acertar a cidade assim que acaba a batalha O reforço vai tentar acertar a cidade 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 O reforço vai tentar acertar a cidade